Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos e de todas. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou coordenador de graduação no Departamento de Arquitetura da PUC-Rio, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. Também coordeno alguns cursos aqui na CCE. E essa aula aberta que é oferecida pelo curso Energy Plus, enfim, a gente vai estar aqui colocando pelo chat informações, ela vai ser proferida pelo professor também do curso, o engenheiro Cícero Lopes. É importante, quer dizer, tem alguns avisos que vão estar sendo colocados aqui pelo chat, como é que vocês confirmam a participação para poder receber os certificados. E também qualquer pergunta, eu pediria que vocês registrassem pelo chat, que no final, ou eventualmente durante a palestra, durante a aula do Cícero, eu vou estar repassando a ele. Tá bom? Então, de pronto, mais uma vez, agradecer a presença de todos, passando aqui a palavra para o Cícero, e desejando um excelente evento para todos nós. Cícero, está contigo. Beleza, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Vamos passar aí uma hora e pouquinho juntos. Espero que toda e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam trazer, que a gente consiga sanar ou endereçar essas dúvidas. E é sempre um prazer ter esse canal aqui de comunicação com vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui. só me confirmem se vocês vão ver, tá bom? Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Essa aula aberta, a gente vai ficar falando muito sobre a ferramenta de trabalho, o Energy Plus, que é a ferramenta para fazer a simulação energética de edificação. Deixa eu passar aqui. Beleza. Me apresentando primeiro para vocês, eu sou o Cícero Lopes, sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia urbana, formado pela FRJ. Sou sócio-fundador da empresa Aiden Tecnologia, que é uma empresa ESCO, que a gente chama de ESCO, que é a empresa de serviços de conservação de energia. Estou no ramo da simulação energética desde 2012, esse ano eu completo 10 anos, utilizando o Energy Plus sempre, sempre fiz a simulação energética utilizando essa ferramenta. Fui o responsável pela simulação energética do projeto mais conhecido, do grande público do Museu da Manhã. Era uma simulação para certificação livre, entre outros projetos que desenvolvi. Esse é o que possivelmente o grande público conhece. E, na minha trajetória, meus estudos são direcionados sempre para eficiência térmica e energética, além também de fazer estudos para conforto térmico e energias renováveis. Todos esses serviços que eu estou apresentando, esses estudos, a gente pode utilizar a ferramenta Energy Plus para realizá-lo. E a questão da auditoria e elaboração de diagnóstico energético, ele auxilia na hora da gente fazer esse tipo de serviço. Na hora da gente fazer uma auditoria e um diagnóstico energético, a gente utiliza algumas informações que a gente pega da simulação energética para comprovar a eficiência, a economia de energia. Então, basicamente, a simulação energética está presente em todos os serviços que a gente acaba, que dentro da empresa a gente acaba executando. Fora a parte de instalação, outras coisas assim, mas isso, na parte de projeto, a gente sempre está com essa ferramenta sendo utilizada. E, fora isso, sou professor aqui do curso de extensão de treinamento em Energy Plus. Antes de falar do programa Energy Plus, vocês podem comentar no chat, o Marcelo pode ir auxiliando, o pessoal pode me ajudar também, falando quem já teve contato com a ferramenta Energy Plus, quem conhece, quem só veio aqui porque leu e achou legal, queria conhecer. Se alguém já trabalhou com ela, se alguém já mexeu no programa, vocês têm a vontade, vocês podem escrever aí no chat. Daqui a pouco eu dou uma olhada lá também para saber quem já teve contato com a ferramenta. Vou tomar uma aguinha aqui. Também para deixar mais dinâmico, senão eu fico aqui falando sozinho o tempo todo. O pessoal está comentando ali, Cícero. O Felipe falou que conhece a ferramenta, está tentando implementar no centro de pesquisa. A Nayara está dizendo que só conhece de nome, porém nunca teve contato. Fiquem à vontade aí para comentar. Está ótimo. Então, a Nayara hoje vai falar que já, pelo menos, já ouviu falar. E a gente vai apresentar a ferramenta aqui para vocês. O programa Energy Plus, esse aqui é o logo do programa, o logo do Energy Plus é esse. Ele é um programa que foi desenvolvido e financiado pelo Departamento de Energia do governo americano. Ele é a junção de dois outros softwares que deu origem ao Energy Plus. Ele é completamente gratuito. Então, se você entrar hoje, como a gente vai mostrar daqui a pouco, você entra no site do Energy Plus, você baixa a ferramenta e aqui no curso que a gente ajuda a fazer é ensinar a pessoa a saber mexer no Energy Plus ou também a gente passa muitas... ensina alguns truques. Como é que você... Estou com dúvida como é que eu faço uma modelagem de um certo sistema. Então, a gente mostra quais caminhos tomar na hora que você precisar utilizar a ferramenta no dia a dia. Então, ele roda nos sistemas operacionais o Windows, Mac, que é a mesma coisa dos computadores, Windows, Mac e Linux. E também ele tem uma interface com programas de modelagem como o Google SketchUp, o Design Builder e outros. Por que a gente fala isso? E é muito importante, porque o Energy Plus, você pode fazer também... Você pode fazer toda a modelagem e é o que a gente passa no curso. A gente aprender a fazer a modelagem pelo Energy Plus. Porém, essas ferramentas como o SketchUp, o Design Builder, eles nos auxiliam ao longo do... É muito mais rápido você modelar pelo SketchUp, o Design Builder, por exemplo, do que você ficar construindo cada coordenada e tudo certinho que é a maneira que é feita pelo Energy Plus. Quando a gente faz tudo isso, essa parte de modelagem toda no SketchUp, o Design Builder, e exporta esse modelo para o Energy Plus, ele já vai vir com todos os pontos, todas as paredes, tudo já desenhado. E aí a gente faz mais a parte de inserir os sistemas. O Design Builder até a gente... A gente consegue já inserir os sistemas, as pessoas, os horários de ocupação, dos ambientes, tudo mais a gente consegue fazer tudo por lá. Mas os demais a gente... Mas o melhor é a gente fazer... A gente aprender a fazer pelo Energy Plus, porque pode acontecer em algum momento de a gente... Acho que eu estou tendo um bom retorno aqui. de ter... Em algum momento a gente precisar fazer a modelagem... Quando a gente transferir do SketchUp para o Design Builder e tiver algum erro na transferência, na exportação dessa modelagem, a gente saber fazer isso, por isso que a gente ensina no curso. A gente saber procurar esse erro e entender aonde é que estava esse erro para poder consertar. Então, por isso que a gente diz que é muito importante a gente aprender essa parte da modelagem também na energética. Então, antes de a gente apresentar diretamente a ferramenta, a gente fica se perguntando mas por que eu tenho que fazer a simulação? O que é a simulação? Então, a definição de simulação que eu escrevi para vocês, que é a utilização de técnicas matemáticas entregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de qualquer tipo de operação ou processo do mundo real. Então, nada mais é que antes de eu construir um prédio, antes de qualquer processo que eu venho a fazer é muito mais fácil e é menos custoso eu simular ele no computador, fazer todas as proposições para o meu modelo e aí sim eu tomar a simulação vai nos ajudar a tomar decisões no mundo real. Então, eu simulo ele antes no computador, é muito mais barato do que eu construir e depois de, poxa, vamos dar um exemplo aqui na parte que a gente tem de simulação computacional, de energética, uma edificação. Construí um prédio todo e aí utilizei, tem uma fachada de vidro virada para o norte, então recebe insolação o dia inteiro, aquele ambiente pode virar uma estufa ou algo parecido com isso. Se você tivesse feito uma simulação, você ia ver que isso teria acontecido, então você mitigaria os erros de projeto, poderia botar ali uma fachada ventilada ou diminuir a área de penetração, colocasse um vidro melhor para impedir que entrasse tanto calor no ambiente, que aumentasse a carga térmica. Então, a simulação impediria que esse erro acontecesse e quem vai pagar a conta de energia no final vai ser o usuário e essa é uma conta que você pensa aí que uma edificação vai ter que durar 80 anos, aquilo aí ficou para sempre e aí talvez ali num projeto, se você tivesse feito a simulação antes, você não tiveria esse erro e aí a gente vai apresentar alguns exemplos no final da aula para apresentar esse resultado. E aí, falando, como eu já até adiantei, o que é a simulação, falei da simulação, o que é a simulação energética de edificação. Então, nada mais é que a modelagem computacional de todos os processos de energia que ocorrem dentro daquela edificação, daquele edifício, que destina a prever o consumo energético e conhecer um ambiente termicamente confortável para os ocupantes de edifício. mesmo aquele exemplo que eu falei, emprega para isso, então, você entregou ali para aquele inquilino, vamos dizer que um prédio que você construiu, colocou para alugar, você entregou ali para aquele inquilino, um ambiente que possivelmente você vai ter que ter um ar-condicionado com uma potência maior para você vencer aquela carga térmica que estaria entrando pelaquelas fenestrações. Então, você já teria a previsão de consumo energético. Se eu manter como eu estou projetando, vai ter uma entrada muito maior de calor para dentro do ambiente, eu preciso de um ar-condicionado para... um ar-condicionado de maior potência para vencer aquela carga térmica, então, eu vou consumir mais, consumindo mais, o cliente vai ficar pagando aquela conta para sempre. e aí pode ser que aquela insolação direta que ele esteja recebendo, aquilo ali pode afetar o conforto térmico dele, então, isso tudo a gente consegue prever na simulação e evitar que esse tipo de erro aconteça. Cícero, pode falar, uma fé. Estou passando aqui rapidamente mais algumas respostas, até para te atualizar aí. Pode. O Leandro comentou que está inscrito no curso, a Isabela não conhece, soube com essa aula, porém trabalha com arquitetura sustentável e parece oportuno para estudos preliminares. Quem mais? O André está desenvolvendo a dissertação dele, utilizando o Energy Plus e o Rinoceros. E o Felipe acrescentou também, ele já tinha feito um comentário anterior de que ele fez o curso, ele já fez uma das edições anteriores do curso. Tá, é isso. Então, um abraço para o Felipe, seja mais uma vez bem-vindo e todos os outros. Algumas pessoas que já fizeram contato comigo falaram, estou fazendo o projeto final do curso, utilizando a Energy Plus, mas então, quem está vindo aqui buscar auxílio, para começar a aprender a mexer no Energy Plus, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas, isso aqui é o momento. Então, pode falar uma coisa. respostas aqui, Ana Cláudia, já utiliza o software, está inscrita no curso, a Deise, com essa interface Design Builder, mas o Energy Plus não. É, no Design Builder, ele até, ele faz alguma, ele já faz a simulação utilizando, dentro dele, dentro do Design Builder, já tem o Energy Plus, aí você já consegue tirar algumas respostas ali, colocar alguns gráficos, tem alguns resultados ali no próprio programa. Mas a nossa intenção aqui no nosso curso é a gente desvendar, eu utilizo muito o Design Builder para fazer modelagem, mas é desvendar mais a parte do Energy Plus. Então, o objetivo da simulação de energia de justificação, vou deixar aqui dois objetivos, um é a questão dos cálculos de carga, então, geralmente, ele é utilizado para determinar os dimensionamentos dos equipamentos, isso a gente utiliza bastante com sistemas de ar-condicionado, aquela questão do cálculo de carga térmica, que é feito muitas vezes, se tiver algum engenheiro mecânico aqui, eu sou engenheiro mecânico, existem os softwares que as pessoas já utilizam para fazer cálculo de carga térmica, o próprio Energy Plus também faz esse tipo de cálculo, então, ele faz dimensionamento de equipamento, você vai inserir diversas informações para a gente fazer isso, então, dimensionamento de equipamento, do chiller, seja um split, toda a parte do sistema de ar-condicionado, quando você vai setando as informações dele, faz esse dimensionamento também, e fora isso, a gente faz a análise do fluxo de energia que ocorre dentro da simulação energética, então, a simulação nos ajuda a avaliar o custo de energia da edificação por longos períodos de tempo, e aí, uma informação que eu acho de suma importância, que é por que a simulação energética de edificações é tão importante, então, vocês podem ver esse gráfico aqui, essa pizza, gráfico pizza, que mostra para a gente, a fonte aqui é do balanço energético, do BEM, o ano base dele é o 2019, esse é o EPE, esse é o BEM 2020, só que o ano base sempre é do ano anterior, eu deixei o ano base de 2019, que foi, vamos dizer assim, o nosso último ano dentro da normalidade, porque 2020 já entrou pandemia, e ainda não voltou como era antes, acredito que nem vai voltar, mas é porque tem uma diferença, se você pegar o balanço energético de 2020, ele já está, por exemplo, essa parte aqui que eu coloquei, esse aqui seria o consumo de energia por setor, essa parte aqui do residencial, o percentual dele em 2020 foi maior, porque as pessoas foram para dentro das suas residências, e o comercial e o público diminuiu, porque saíram dessas edificações dos escritórios, então, eu deixei esse aqui só para, o percentual altera pouco, mas está tudo dentro desse 52% que a gente colocou. Então, a energia elétrica consumida aqui no Brasil, mais da metade dela é consumida por edificações, então, sendo desses 52%, metade dele é para a parte residencial e a outra metade para edificações comerciais e no poder público também. Então, por que é tão importante se a gente quer falar sobre eficiência energética, se a gente quer reduzir consumo de energia, a gente, involuntariamente, a gente com certeza vai ter que ir nas partes, nos setores mais importantes são as edificações, que representam esses 52%, e a questão industrial também, mas o mais importante nesse setor são as edificações. Então, a simulação pode e tem um desempenho significativo se a gente está pensando em redução do consumo de energia nas edificações. Então, elucidando aqui as etapas da simulação energética, como é que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente faz a modelagem 3D, que é difícil. No curso, a gente vai, como eu já falei, a gente vai aprender a fazer isso dentro do software da Energy Plus, porém, a gente pode fazer essa modelagem em outro software que a gente já mencionou. feita a modelagem, a gente começa a inserir os sistemas dentro do nosso programa, do nosso arquivo que a gente vai estar construindo. Então, a gente insere os sistemas construtivos, a parede do que ela é formada, as paredes internas, externas, telhado, lajes, os pisos, a gente vai inserindo essas informações, as informações térmicas, espessura, condutividade, todas essas informações que a gente vai inserindo e vai identificando qual parede que tem aquele sistema constitutivo e tudo mais. Depois, a gente insere dentro dos ambientes também a questão de iluminação, a parte também de ar-condicionado, os equipamentos em geral e aí a gente pode também trabalhar a parte de ventilação natural junto com o ar-condicionado ou só entender como é que tem ali o conforto térmico daquelas pessoas somente com a ventilação natural. Tudo isso a gente busca, tudo isso a gente consegue fazer dentro da simulação. Feito isso, a gente define o comportamento do usuário, então, um comércio que funciona ali de oito às cinco, de manhã as pessoas entram dentro daquele escritório ou dentro daquela loja ou o que seja, e aí tem uma variação ao longo do dia, mais pessoas dentro do ambiente, menos pessoas dentro do ambiente, isso acarreta no consumo de energia, sem dúvida nenhuma, mas se é uma casa, as pessoas só tomam a noite, passam o dia na rua, isso tudo a gente consegue definir, a gente pode definir, só fica uma pessoa nesse ambiente, nessa outra fica dez, tudo isso a gente define o comportamento do usuário. Dentro da simulação, eu vou apresentar para você através do esquema. que são os horários que a gente vai definindo para definir o comportamento daquele usuário. Depois disso, a gente define o arquivo climático também, então, se eu fizer uma simulação na cidade do Rio de Janeiro, um prédio idêntico com as definições todas que a gente já tinha colocado, ele vai ter resultados diferentes se eu colocar esse mesmo prédio em Fortaleza, se eu colocar esse mesmo prédio no Rio Grande do Sul, em qualquer cidade, então, porque o clima nessas cidades são diferentes, então, não existe uma fórmula pronta de uma edificação, porque influencia a questão de estar virado para o norte, se não está virado para a orientação dele, tudo isso é influenciado dentro da edificação, então, tem que ter um estudo específico para cada tipo de edificação em cada cidade diferente. outra coisa que a gente define também é quais são os dados de saída que eu quero pedir do software, porque o software em si não vai fazer nada, ele vai rodar a simulação, mas quem pede os dados de saída, quem pede os dados para a gente analisar e levar uma resposta, trazer uma resposta para o nosso cliente ou para o nosso projeto, nós temos que solicitar para o software, o software em si, ele está ali, ele tem todas as funcionalidades dele, mas a gente que vai alimentando ele e pedindo para poder fazer comparação de resultado e tudo mais, para chegar no melhor resultado possível que a gente queira apresentar. Então, a gente, o software em si, ele é uma ferramenta, mas nós temos que fazer análise desse resultado. Fora isso, ele faz uma simulação das 8.760 horas anuais, então, ele sempre dá a resposta tudo por ano, a gente consegue fracionar também mês a mês, sem problemas, mas ele realiza a simulação das 8.760 horas anuais. Ah, se eu tenho algum dia que é um feriado, eu consigo colocar naquela questão da definição do comportamento do usuário, é diferente, tem um determinado estado que tem um feriado em determinado dia e a gente consegue tudo isso a gente insere na simulação para torná-la a mais parecida possível do que vai acontecer no mundo real. Então, por isso que a gente faz a simulação, mas existe o mundo real também. Feito isso, depois que a gente definiu, fez todas as etapas, a gente aperta o botão para simular, o software simula e aí entra a parte que nós somos contratados para fazer, que é não só a parte da modelagem, não só a parte de cumprir todas as etapas da simulação, que é fazer a parte da análise deste resultado. Então, como isso faz parte da nossa aula inaugural, a mesma coisa que eu estaria fazendo na nossa primeira aula do curso, eu passo aqui com vocês. Então, como eu falei, é um software gratuito, esse aqui é o site do Energy Plus, então, http s2. barra barra energyplus.net, vocês podem entrar lá. E aí, de cara, vocês já vão ver aqui no meio da página, na direita, para fazer o download do Energy Plus. A versão que ele está agora, eles mudaram a nomenclatura, antes ele vinha versão 9.5, 9.6, eles fazem duas versões por ano, normalmente uma lançada em março e outra lá para outubro, mais ou menos, porque são mais sistemas inseridos no mercado, tem coisas novas que eles vão corrigindo bugs, essas coisas assim, alguns erros, então eles vão de seis em seis meses, mais ou menos, lançando uma nova versão. Nesse ano de 2022, eles mudaram a nomenclatura, como eu falei antes, era 9.5, 9.6, 9.7, e acrescento, agora eles passaram essa primeira versão, agora é 22.1, e aí agora em outubro, quando eles lançarem a nova versão, vai ser 22.2, e assim por diante, acabaram de lançar mesmo, no final de março, lançaram essa nova versão, mas a gente, se não me engano, estava na versão 9.7. Então vocês podem entrar lá, vocês clicam ali para fazer o download do Energy Plus, aí você escolhe a plataforma para fazer o download, o Windows, tudo mais, aqui no canto, vocês podem ver que tem algumas recomendações para instruções para 1.2.10, MEC, tudo mais, aí vocês selecionam, depois executam o arquivo .exe, vocês não precisam fazer isso agora, isso aqui é só para exemplificar a nossa primeira aula, isso aqui, quem for fazer o curso, a gente vai fazer isso junto, então depois só ficar apertando o Next para fazer a instalação, depois querer executar o arquivo .exe, aqui já vem todos marcados, nessa tela aqui da esquerda, já vem marcado para associar, e tudo isso aqui é para manter marcado os componentes, pode apertar Next, o contrato de licença, vocês dão uma lida, e depois clicam se aceitarem a questão da licença, depois se quer ter um atalho no menu iniciar, aquelas coisas todas, e no final você clica em instalar, e aí vai ter terminado, vocês vão ter o Energy Plus instalado no computador de vocês, beleza? Agora eu vou mostrar, eu vou abrir o Energy Plus para mostrar para vocês, vou mostrar também o nosso, o que, vamos dizer assim, eu vou mostrar o trabalho de conclusão da turma passada, para vocês verem até onde a gente vai trabalhar com a Energy Plus, então vou mostrar até alguns resultados, de uma turma para outra a gente sempre faz modificações, então não tem problema nenhum, vou mostrar a turma passada, mas se alguém já tiver algum comentário, alguma dúvida, que queira tirar, alguma coisa que eu falei, que teve alguma curiosidade, fiquem à vontade, enquanto o Marcelo pode ver isso no chat, eu vou abrindo aqui o programa enquanto isso. Então, já apresentando aqui para vocês, essa aqui é a cara, essa aqui é a cara do Energy Plus, sempre que a gente vai abrir um arquivo do Energy Plus, que é esse arquivo que chama aqui embaixo .idf, ele vai abrir o App Launch, e aqui tem todos, a primeira que a gente pode, um input file, vai estar aqui descrito o nome do arquivo, que a gente abriu, logo embaixo vai ter o arquivo climático selecionado, nesse caso aqui está selecionado o arquivo do Rio de Janeiro, São Estubom, e aqui embaixo tem a questão dos resultados, essa é uma simulação que já foi rodada, então ele já tem aqui a parte das tabelas que eu requisitei, as variáveis e tudo mais, então eu posso clicar aqui e ver todas as informações que eu requisitei. E aí, para fazer a edição, a gente vem aqui no Edit, traço IDF Edito, essa aqui como era uma, essa que estava na versão passada, depois eu atualizo. Então, quando eu abro aqui, na minha esquerda vocês podem ver aqui a lista de classes, que aqui vocês podem ler aqui em cima está, parâmetros da simulação, então ele vai me dizer aqui qual é a versão que eu estava utilizando, que era a versão passada, 9.5, se eu já tivesse atualizado esse arquivo especificamente para 22.1, estaria escrito aqui 22.1 no objeto, então a gente vai clicando aqui, essa aqui começa as listas das classes e aqui a gente vai selecionando os objetos e dentro desses objetos a gente tem aqui, por exemplo, a informação da minha edificação, qual a orientação dele em relação ao eixo norte, qual o tipo de localização que ele está e todas essas informações. dando um exemplo aqui, para compactar todas as informações, eu aperto o ctrl L, isso eu explico para vocês no curso, então falando um pouco sobre aquela questão que a gente tinha falado dos esquerdos, então nesse projeto específico eu criei um esquerdos de ocupação, então nesse exemplo aqui eu defini aqui que para todos os dias até 31 de dezembro, até 8 horas da manhã, antigo 8 aqui a gente botou 0, então não tinha ocupação, aí de 8 às 9 a gente já tem 0,3, 30% de ocupação daqueles ambientes, e aí esse ambiente vai sendo ocupado até as 20 horas, por exemplo, aí aos sábados também existe alguma ocupação e para todos os outros dias não tem ocupação, tudo isso a gente explica, mas é mais para apresentar para vocês que todo objeto que a gente for inserir aqui no curso, a gente vai inserir manualmente explicando cada linha aqui, o que tem que ser inserido, como é que faz, tudo certinho, na parte de inserir material, por exemplo, aqui a gente tinha uma madeira, como inserir o argamassa, tijolo cerâmico, gesso, e aí a gente foi pegando as informações aqui da espessura, condutividade, densidade, calor específico, absortância térmica, solar e tudo mais, tudo isso a gente tem um material para nos auxiliar, didático, para auxiliar essas informações aqui através da BNT, para a gente inserir essas informações, então a gente foi criando objetos com os nossos materiais e aí depois a gente foi criando as nossas construções, então a gente tem uma porta que a gente inseriu no nosso modelo, que é a porta de madeira, a gente criou uma parede externa, aqui com o outside layer, o layer mais fora, o margamassa, depois o tijolo e o largamassa para a parte de dentro, aí as paredes internas foram de outros materiais, cobertura dele feita somente de concreto, então ao longo do curso esse arquivo vai ter só duas linhas no primeiro, na nossa primeira aula e na última aula a gente vai ter um arquivo maior como esse aqui, já com, como eu falei aqui, a gente vai inserir as pessoas dentro desse ambiente, a gente vai definir qual o ambiente que ela está, qual o esquema dela, qual a densidade de pessoas que a gente está colocando dentro daquele ambiente, nesse caso aqui, por exemplo, 5 metros quadrados por pessoa dentro daquele ambiente, então se é um ambiente de 25 metros quadrados, vamos ter aqui 5 pessoas, por exemplo, então tudo isso a gente vai criando ao longo do nosso curso, vai inserindo e a gente vai escalonando, primeiro a gente vai ensinar a inserir as pessoas, depois a iluminação, equipamentos, vai ensinar a fazer a modelagem e aí aos poucos e depois a gente vai começar a inserir a parte de ar-condicionado, isso tudo a gente vai fazendo isso no curso. Então aqui é só para mostrar, eu costumo dizer que o Energy Plus ele tem uma cara feia, por ele ser, grande parte por ele ser um arquivo, por ele ser um programa gratuito, hoje ele já faz o Open Studio para auxiliar nessa questão, mas o primordial aqui no nosso curso é que a gente aprenda a fazer tudo, vamos dizer assim, na pior das hipotas, que é o Energy Plus, que é o mais desafiador, pegando o ritmo, sabendo trabalhar dentro do Energy Plus, a gente consegue resolver qualquer problema que venha a acontecer com o Open Studio, qualquer problema que venha a acontecer numa exportação de um design builder, de um Google SketchUp, então o mais importante é a gente entender compreender como é que funciona o Energy Plus para depois a gente passar a utilizar esses softwares que a gente pensa que podem ser utilizados em conjunto. Então aqui a gente também ensina a colocar os custos da tarifa de energia, por exemplo aqui, a gente colocou, nesse caso aqui tem tipo de tarifa diferente, aqui no Brasil a gente ou recebe alta tensão ou baixa tensão, média tensão, tudo mais, a gente aborda todo o sistema durante o curso e aqui no final a gente pede as informações que eu vou mostrando para vocês como é que a gente pede essas informações para o Energy Plus, é aquilo que eu falei, não adianta a gente preencher todos esses, fazer a modelagem, inserir as pessoas dentro do local, iluminação, tudo mais, e não saber o que a gente pede para o software, a gente tem que saber o que a gente vai pedir para ele para a gente poder tratar aquele dado e transformar isso em uma resolução, fazer resultado com isso, então aqui no final a gente coloca as variáveis que a gente necessita, os reportes que a gente tem também, que ele apresenta somente da parte de ar-condicionado, a parte de ar-condicionado do mês a mês, somente da parte de fenestração, somente das fachadas, informações, tudo isso, a gente vai selecionando aqui, só a parte de custo com energia, tudo isso a gente acaba fazendo e ensinando ao longo do curso, então, acredito que ao final do curso a gente vai ter um arquivo preenchido como esse, no início a gente vai ter aqui só a questão de diversão, time step, localização, e aí ao longo do tempo a gente vai inserir todas as informações, então essa aqui é a cara do nosso amigo Energy Plus, e aqui para vocês eu vou apresentar também a nossa, como se fosse o nosso último, como é a nossa última aula, o que que eu vou, o que que eu vou pedir na última aula para vocês terem ideia do que que vocês vão sair sabendo aqui do curso, Marcelo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, fique à vontade que a gente para um pouquinho aqui para tirar as dúvidas. Quer responder um primeiro lote de perguntas? Pode ser. vamos lá, o Dirceu Garcia, ele pergunta, o arquivo climático fica dentro do Energy Plus ou é preciso buscar em outra plataforma para inserção? Ótimo, o arquivo climático, a gente, existem sites até, no próprio site do Energy Plus a gente tem uma gama de arquivos climáticos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, então o do Brasil hoje a gente já tem se eu não me engano assim de cabeça, há pouco tempo eram 260 arquivos climáticos de cidades diferentes, de cidades pelo Brasil todo, então você vai clicar lá e vai por zona, no Rio de Janeiro, por exemplo, só no Rio de Janeiro a gente tem três arquivos climáticos distintos, um é, normalmente é sempre atrelado aos pontos, aos aeroportos, então um é no São José Dumont, outro Galeão e outro da área base militar, se eu não me engano, que fica, agora de cabeça não vou lembrar, então o que a gente costuma fazer se a gente não encontra um arquivo climático da cidade específica que a gente está fazendo um projeto? Eu já dei esse exemplo inúmeras vezes, eu estava fazendo um projeto numa cidade no Paraná, no interior do Paraná e não tinha um arquivo climático daquela cidade, então eu pesquisei as cidades mais próximas daquela cidade em si, para saber se o clima tinha uma cidade a 80 quilômetros distante, para saber se aquele clima era parecido com o dessa cidade. E aí pesquisando, eu via, não, essa cidade era próxima e o clima era bastante parecido, estavam na mesma zona. Mas aí eu costumo também apresentar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, se você pegar uma edificação no centro da cidade, vai ser com certeza diferente de uma edificação, vamos dizer, aqui numa área mais fria, no Rio de Janeiro tem uma área mais fria, mas no alto da Boa Vista. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de a gente trabalhar o arquivo climático e a gente às vezes pode estar pegando mesmo sendo de uma cidade próxima ou algo do tipo, a gente pode estar pegando um arquivo climático que não representa o que acontece ali naquele local. Eu dou exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro que fica a 80, 90 km de Petrópolis. Se a gente fizer uma edificação aqui em Petrópolis, ela vai ser muito diferente, Petrópolis fica na serra, então o clima de lá é muito diferente do que aqui no Rio de Janeiro, então não necessariamente a gente pode pegar só por proximidade, a gente tem que saber, estudar, saber se aquela cidade que não tem um arquivo climático específico para ela, se a gente conseguiria pegar esse arquivo climático da cidade que mais se assemelha para aquela zona, para aquele zoneamento ali onde aquela cidade está inserida. Então, esse arquivo climático, naquele mesmo site que eu passei para vocês, se vocês darem uma navegada, vocês vão achar o arquivo climático do Brasil e de todas as cidades, porque se não tiver, tenta procurar uma mais próxima. Perfeito. Eu vou te passar mais uma pergunta e a gente faz as seguintes e eu passo mais para frente. o Felipe, ele pergunta, ele fala, Cícero, com relação aos outputs, é possível pegar os dados de consumo de iluminação e condicionamento de ar, assim como carga térmica de refrigeração? Falo sobre a ótica do INE-C. Sim, consegue. Esse é um dos outputs que a gente pode pegar lá no curso, a gente ensina a pegar lá através do RDD, o RDD, que é um report de datas, de dados, a gente pode selecionar lá que a gente quer somente o consumo com iluminação. Então, a gente vai especificamente, busca essa variável que a gente pede para o próprio programa e aí a gente faz a simulação, roda toda a simulação e pega, a gente pode inclusive pegar só a parte de iluminação de um determinado local. só quero desse zoneamento, só quero desse ambiente, só quero desse andar. A gente pode selecionar qual a informação que a gente pede para ele. Então, a gente consegue separar só o consumo de ar-condicionado, só o consumo de iluminação, só o consumo de cada uso final que a gente tem na nossa edificação. Sem problema nenhum. perfeito. Eles estão agradecendo aqui, tanto o Diceu como o Felipe. Vai contigo aí, eu tenho mais duas perguntas e eu deixo um pouquinho mais para frente. Beleza. Então, vamos lá. No nosso exercício final, que não vai ser parecido com esse, que a gente modifica de um curso para o outro, aqui, por exemplo, a gente vai pedir para a gente modelar, a gente já estava utilizando, como eu falei, desde o primeiro exercício, o exercício número 14, desde o primeiro exercício a gente já vai construindo, primeiro constrói um andar só e aí faz a modelagem, depois vai inserindo as informações. No final, a gente vai ter um, nesse caso, a gente teve um edifício para escritório de 10 andares e aí, aqui a gente definiu as informações da parte de modelagem e aí deu mais uma informação sobre edificação, que ela funciona de 8 às 19 horas, sábado de 8 às 12 horas e aí embaixo a gente definiu aqueles horários de ocupação, os esquerdos que eu falei da edificação. Então, a gente colocou aqui o percentual de ocupação por hora, depois a questão também da iluminação em terra, a questão também da infiltração de ar para dentro dos ambientes, que isso também influencia na carga térmica e os equipamentos elétricos que a gente tem ali, computadores, impressora e tudo mais, a gente define o consumo deles também. Então, isso tudo a gente insere dentro do exercício. Depois a gente também inseriu a parte de materiais, todo tipo de material, seja ele, até uma câmera de ar que você tem, ou gênero, ou tudo isso, a gente insere no exercício, e depois a gente vai fazer quatro edificações diferentes para a gente poder analisar o resultado que cada edificação trouxe. Então, eu defini o sistema de construtivo dessas quatro edificações, também a iluminação interna, a ocupação e o tipo de split, o tipo de ar-condicionado em cada ambiente. Então, essa primeira edificação, ela está definida aqui, então, parede externa agamassa, tijolo agamassa, parede interna drywall, vai ter uma câmara de ar interna e drywall, os pisos são de concreto, as lajes ali feitas de concreto também, o telhado da cobertura também concreto, e a cobertura de concreto, um vidro simples de três milímetros, aí a parte de iluminação a gente considerou uma densidade de potência, a ocupação também, esse que é mais rodado da pessoa, a densidade de potência dos equipamentos elétricos dentro do ambiente, uma iluminação externa também, com sensor de luminosidade, isso a gente mostra lá como é que faz, e o ar-condicionado do tipo split em todos os ambientes, com um coeficiente de performance de 2,99, por meio do C do Procel, e aí todas as outras informações a gente explica como fazer no curso. Depois disso, feito esse, esse vai ser o nosso, como se fosse o nosso prédio de referência para a gente comparar com os demais, feito isso a gente fez a segunda edificação, a única modificação em relação à primeira edificação foi na parte da fachada, na verdade, a gente trocou o tipo do vidro para um vidro low-E, de 6 milímetros, um vidro de baixa emissividade, e aí também trocamos a parte da telha de cobertura, a cobertura, colocamos uma telha de fibra de cimento, mais uma câmera de ar, mais concreto e não concreto, diretamente. No terceiro, a gente manteve a igual à segunda edificação e só trocou o ar-condicionado, a gente passou a ter um ar-condicionado split com nível A do Procel, com o coeficiente de performance 3,23, e o nosso último edificação, que seria a mais eficiente, tudo igual à terceira edificação que a gente criou e somente fazendo na parte da eliminação interna, fazendo a questão da iluminação natural, um aproveitamento da iluminação natural, colocando um sensor em algumas zonas que eles captam a quantidade de luxo dentro do ambiente, se ela estiver sendo atingida ele desliga a iluminação, se não estiver sendo atingida a iluminação fica ligada. Então, a única diferença foi que a gente colocou esse sensor na iluminação interna. No final, eu peço para criar umas tabelas com os resultados e aí vem a parte de plotar gráficos e tudo mais e fazer análise de resultados em conjunto. essas aqui algumas informações que eu pedi lá no meu arquivo as variáveis de saída. Então, aqui no final eu pedi lá por uso final, então aqui a parte de aquecimento que a gente sempre coloca, mesmo que seja, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente não tem aquecimento, mas como a gente não vai trabalhar só com arquivos da cidade do Rio de Janeiro, a gente ensina a colocar também, por exemplo, temos bastante alunos que vêm do sul, então lá o ar-condicionado não funciona somente para resfriamento, serve para a parte de aquecimento. Então, a gente ensina a colocar, aqui no Rio de Janeiro é quase íntimo, possamos, 31 quilowatt-hora no ano inteiro. Essa parte de pooling aqui é a parte do ar-condicionado, aí iluminação interna, iluminação externa, a parte dos equipamentos, a gente não fez qualquer alteração em todas as simulações, então essa parte de equipamentos internos não são alternos, e as fãs aqui são os ventiladores dos ar-condicionados. E aí aqui, no uso final, no ano inteiro, a gente chega aqui e tem o valor total, aí daqui eu pedi também o valor do custo de eletricidade em cima da tarifa de energia que eu coloquei lá, e também pedi uma das informações. Isso aqui eu já peguei da tabela que ele me apresenta e coloquei aqui só para a gente ter noção. e aqui apresentando mês a mês o consumo daquela edificação. Aí aqui tem a simulação 1, 2, 3 e 4, e aí começam as tabelas que eu pedi para aportar lá, que eu pedi para a gente apresentar nesse nosso último exercício do curso. Então tem o consumo total aqui por edificação anual, o custo, e aí depois eu apresentei economia em quelote ouro, depois economia em real, que foi economizado, para a gente entender cada informação que a gente inseriu naquela nossa simulação para a gente comparar com aquela questão que falei lá do telhado, que seria, quando a gente comparar do 1 e 2, que seria um telhado, e os vidros, eu tenho, nesse caso aqui, por exemplo, só de exemplo mesmo, a gente teve uma economia aqui anual de 42 mil reais com a tarifa que a gente utilizou da região e tudo mais, então isso vai variar muito de edificação para edificação, então 42 mil reais, já por quanto tempo essa edificação vai ser construída? 42 mil reais, se a gente colocar num prazo aí de 80 anos, 50 anos que seja, até ter que trocar o vidro, alguma coisa assim, valeria a pena, não valeria? Quantos metros quadrados? Ah, quanto é que é o vidro clear? 3 milímetros, esse outro, aí a gente vai fazendo essas relações custo-benefício para ver se vale implementar essa medida que eu fiz na simulação, então e aí, aí depois trocou o ar-condicionado, com a economia só do ar-condicionado eu teria 111 mil reais de diferença e tudo mais, então isso aqui a gente vai analisando para ver se vale mesmo a pena ou não, isso tudo a gente vai fazer para entregar para o nosso cliente e ele que vai tomar a gente está aqui auxiliando ele na tomada de decisão, né? E aqui eu plotei o gráfico pizza aqui de todas as simulações, o percentual de consumo de cada uso final, então tem ar-condicionado, iluminação interna, iluminação externa, parte de equipamento, então tem sempre iluminação externa representando tudo, bem pouco, nesse caso que a gente estava apresentando, o ar-condicionado ali sempre perto dos 50%, e aí a última tabela, é uma tabela que eu coloquei lá do consumo mensal da simulação 1, 2, 3 e 4, essa simulação foi feita na cidade do Rio de Janeiro, eu esqueci de comentar isso no início, então aqui a simulação 1 é azul, que apresenta o maior consumo, a gente consegue ver aqui no gráfico, em janeiro ela está com o maior consumo, a laranja simulação 2, a cinza simulação 3 e a amarelinha seria a quarta simulação que seria a mais eficiente energeticamente, só que a gente tem comparação aqui nesse gráfico percentualmente em relação à economia de energia, 1 comparado com a 2, 1 comparado com a 3, 1 comparado com a 4, mês a mês, então a gente pode ver aqui nesse mês que eu deixei de vermelho, são os meses mais quentes aqui para a cidade de Rio de Janeiro, de janeiro a março e depois ali de outubro, novembro e dezembro também, a gente vê que nesses períodos a gente tem por conta do ar-condicionado como a gente colocou ali e também da entrada de carga térmica dentro do ambiente quando a gente faz aquelas mudanças na fachada, então a gente tem uma diferença maior, comparando a 1 com a 4, por exemplo, vamos analisar isso aqui com a diferença das duas, então a gente chega aqui no verão a chegar a ter aqui quase 12%, 11,67% em janeiro, de diferença de consumo, é uma diferença de consumo significativa, e aqui nos meses mais frios, a gente chegando aqui é um mínimo de 7,9%, quase 8%, também significativo, mas você vê que quando a gente fica mais quente, a questão da gente ter um ar-condicionado com eficiência melhor, e isso que eu estou falando de ar-condicionado do split, não estou falando de tecnologias do VRF, ou quando a gente coloca uma central de água gelada, que a gente consegue ter ganho mais significativo, pensando em prédios comerciais e industriais, mas aqui só trocando o coeficiente de performance com ar-condicionado, a gente consegue ter ganho mais significativo, fora isso também a questão da iluminação natural, que também está contemplado nessa quarta, então se a gente fizer uma média aqui da diferença do consumo, a gente tem aqui perto de 9%, uma média anual, então a gente tem que avaliar para ver se vale a pena esse custo ao mais que a gente vai ter na inserção dessa iluminação natural, desses dimmers que a gente colocaria, a diferença de comprar um equipamento C e um equipamento A, ele tem um custo agregado, porque a tecnologia embarcada nele é melhor, os componentes são melhores, ele entrega mais eficiência, então é mais caro, então esse custo da substituição de todos os equipamentos valeria a pena, não valeria a pena, isso entra na nossa análise que a gente vai fazer e isso aí a gente no curso, no final de tudo a gente vai conseguir fazer, que é o mais importante para mim é que vocês sejam introduzidos no ENGEL Plus, que vocês saibam fazer por conta própria todas essas etapas da simulação e que daí em diante quando vocês forem contratados ou forem fazer uma apresentação ou apresentar um projeto da faculdade ou algo do tipo, vocês consigam fazer isso e eu vou apresentar, olha, quando você for fazer um sistema que você nunca modelou antes, tem aqui a parte de exemplos do ENGEL Plus que você pode pesquisar, tem um e-mail que você pode enviar para eles com algumas dúvidas e eles também respondem, eles são super solides, então basicamente o nosso final de curso eu espero que todo mundo saia sabendo fazer isso e dali para frente como tudo na vida é prática, é executar muito, trabalhar diariamente ou então criar uma disciplina para você estar sempre mexendo com a ferramenta para você criar um hábito e conseguir depois fazer as simulações tranquilamente, eu vou estar aqui sempre para, a gente normalmente no final de curso a gente cria um grupo de WhatsApp nas nossas turmas anteriores sempre teve, de vez em quando eles apresentam alguns casos, tiram algumas dúvidas e a gente está aqui para somar, a gente confia muito uma coisa muito legal que a gente está fazendo essa aula inaugural para todo mundo mas na nossa primeira aula a gente troca muito informação porque às vezes um é arquiteto outro é engenheiro mecânico que tem facilidade com uma coisa e com outra a gente cria um network ali da própria turma e aí a gente cria essas ligações que a gente consegue às vezes executar projetos juntos já aconteceu de alguém de uma outra faculdade veio, falou com o Marcelo criou uma ponte entre faculdades e isso é muito legal isso é enriquecedor para todo mundo então fiquem à vontade temos ainda mais 25 minutos para vocês fazerem perguntas se ficou alguma dúvida temos bastante perguntas aqui César ah ótimo essa aula inaugural a gente já fez até outros vídeos que também estão disponíveis no YouTube mas também a gente já fez outros vídeos que eu explico como é que a gente pode utilizar mais a ferramenta do Energy Plus com simulação para certificações certificação LID a NINI utilizar ela para cálculo de carga térmica e os engenheiros mecânicos ou até arquitetos que queiram fazer assim foram contratados e queiram entregar esse produto também para o seu cliente para saber mais ou menos o dimensionamento das máquinas de ar-condicionado que você vai precisar ter tem também como é que isso pode ser utilizado dentro de um diagnóstico energético tudo isso vocês podem pesquisar também lá no site lá no YouTube que tem uma eu tenho uma delas aqui Cícero estou colocando até essa a primeira que inclusive é uma palestra que o Cícero apresentou os benefícios do Energy Plus é bem interessante enfim complementa não é Cícero? é complementa então ela se comunica quem puder assistir essa outra palestra também tem algumas coisas que eu apresento aqui lá também mas aí lá eu apresento mais os benefícios dele como uma ferramenta de projeto e aqui eu mostrei como é que a gente começaria a trabalhar com essa ferramenta então fiquem à vontade para fazer as perguntas não, perfeito eu vou fazer aqui as perguntas uma coisa só que enfim a gente gostaria de evidenciar é que essa aula aberta é um oferecimento do curso o Rodrigo o pessoal que faz o suporte técnico tem colocado aí no chat mas a ideia é com o tempo é criar um grupo conectado conectando o Energy Plus quer dizer a gente poder ter trocas enfim como o Cícero falou ele é atualizado duas vezes por ano mas sempre as versões avançam tem alguns aspectos mas o que é muito importante que a gente está querendo criar quer dizer não só em relação ao Energy Plus como também outros temas conectados à sustentabilidade e eficiência mas aproveitando que obviamente todos ainda estão aqui na sala é contar muito também com a propaganda de vocês quem tiver inscrito no curso que puder enfim passar para colegas passar para pessoas que possam também ter interesse na participação do curso quer dizer a ideia é criando esse movimento obviamente a PUC eu representando a PUC o Cícero também muito orgulhoso de estar conseguindo criar essa rede mas enfim o que vocês puderem sempre contribui muito porque se vocês têm interesse no tema com certeza vocês conhecem outras pessoas eu vou fazer aqui passar aqui algumas perguntas acabei de ver que tem uma nova no chat enfim a Beatriz comentou e até até respondi aqui a ela que você às vezes até você pede para o pessoal fazer o download com você mas ela comenta aqui a Beatriz meu PC bloqueou o download do arquivo .ez enfim do Energy Plus ela pergunta se alguém teve o mesmo problema se você quiser comentar um pouquinho normalmente quando você entra como administrador do computador a gente até faz isso na aula às vezes a pessoa ele primeiro bloqueia mas aí depois você coloca aquele para expandir e aceitar não tem qualquer tipo de problema não tem vírus nunca aconteceu nada é do governo americano lá do da parte do departamento de energia tem alguns tem alguns computadores que já bloqueiam por ser um download externo e tudo mais mas durante o curso a gente tenta tirar esses esses problemas que possam aparecer logo nessa primeira aula todo mundo termina a primeira aula com todos com o programa instalado para a gente não ter esse tipo de problema e a gente conseguir evoluir fazendo as edições então baixa e se tiver alguma coisa tenta expandir e aceitar aceitar os riscos e tudo mais porque não tem qualquer tipo de risco baixar daquele site que eu passei para você beleza agradeceu falou que vai tentar tá bom vou aqui para a próxima cadê vamos lá o Wagner Wagner Silva ele dá boa noite boa noite Wagner é possível trabalhar realizar análise térmica de uma edificação utilizando cortinas verdes como elemento de proteção tipo bris da rádio de ação solar através do energy plus consegue aí a gente faz na modelagem esses brises e aí a gente consegue e aí também a gente também a gente consegue fazer às vezes tem aquelas cortinas automatizadas dentro dos ambientes a gente consegue fazer também todos os sistemas a gente consegue fazer essa parte dos brises é mais na parte da fachada então a gente faz um brise a gente até na própria aula a gente ensina a fazer um brise quando a gente trabalha com a parte de modelagem num programa externo isso aí já já é mais fácil de fazer mas no próprio curso a gente ensina a fazer um brise é claro que ele a gente não dá pra gente entrar muito a fundo em cada sistema mas a gente ensina a fazer um brise parado ali sem muita variação por causa do tempo de aula mas a gente consegue sem dúvida nenhuma fazer tudo que tiver dentro de uma edificação a gente consegue colocar na nossa simulação pra apresentar porque a parte do brise é muito importante ela permite que aquela irradiação solar direta não entre dentro do ambiente que ela seja um anteparo antes que ela entre o ambiente isso diminui a carga térmica do ambiente consequentemente a gente utiliza menos ar-condicionado utilizando menos ar-condicionado a gente a temperatura do ambiente não chega com essa insolação direta ela não ficaria tão elevada então isso vai influenciar no nosso consumo e aí a gente consegue simular sem o brise depois com o brise comparar um com o outro apresentar quanto é que custa colocar um brise em todas as janelas só nas janelas viradas pra leste só pra oeste só pra norte tudo isso a gente vai fazer o estudo a gente insere e a gente traz essa informação pro cliente beleza na verdade o Wagner até ele reforça a pergunta dele ele fala assim o detalhe maior que eu me refiro é a cortina verde um elemento natural usado como brise é possível? especificamente eu teria que pesquisar sobre 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 essa sobre a cortina verde em si pra responder mas se ela for um elemento que a gente consiga mostrar que é só um anteparo e tudo mais a gente consegue modelar por exemplo os telhados verdes que a gente costuma fazer a gente consegue fazer ali o rooftop aí a gente define até dando um exemplo a gente define a espessura de quantidade de terra que tem qual é o tipo de arbusto que tem ali e tudo mais e isso aí também influencia a simulação por exemplo falando sobre o telhado verde a gente tem resultados a gente consegue simular isso na energia cruz por exemplo beleza a Beatriz pergunta gostaria de saber se é possível criar um material novo ela fez essa pergunta na hora que você estava mostrando aquela listagem de materiais a gente tem que ter essas informações essas especificações técnicas desse novo material então a gente vai inserindo objetos novos se a gente tiver as especificações espessura calor específico a densidade tudo mais a gente vai inserindo a gente insere tudo que a gente quiser dentro da simulação então quero colocar esses dois vidros você deu de exemplo poxa eu não tenho aqui eu entrei em contato com a fabricante de vidro eles me enviaram aqui as especificações técnicas vamos inserir esse vidro novo tudo a gente insere aquilo ali era mais que foram os materiais que a gente utilizou ao longo do curso para dar como exemplo a gente insere qualquer tipo de material ali que a gente vai criando um novo objeto vai inserindo esses novos objetos com todas aquelas informações e aí insere esse material dentro de uma construção e a construção dentro de um zoneamento dentro de um ambiente e aí a gente coloca para rodar a simulação e aí muitas vezes o pessoal acha que eficiência energética é só ligado à questão de aquilo por exemplo que eu dei o exemplo do ar-condicionado de coeficiente de performance menor e maior não muitas das vezes está ligado à parte da fachada o tipo de vidro que você coloca o tipo de construção que você está empregando ali se vai ter um brise se vai ter alguma coisa de um tipo de vidro diferente tudo isso primeiro a gente esgota essa parte ver como a questão construtiva pode beneficiar e depois a gente começa a pensar na eficiência energética também dos equipamentos que estão ali dentro Perfeito a Beatriz até ela complementa ela fala que o material que ela estava querendo mencionar como um material a ser criado seria o bloco de terra comprimida seriam tipos de blocos de solo cimento calo e resíduo cerâmico em traços distintos é um estudo comparativo desempenho energético desses diferentes blocos consegue tendo as informações técnicas dele a gente consegue inserir no software para comparar ele com uma construção convencional de alvenaria aí a gente consegue fazer essas comparações para trazer o resultado Perfeito a Beatriz falou entendi Cícero perfeito que bom que é possível estava preocupada até botou aqui um oba e um sorrisinho o Wagner ele agradece e fala que com certeza todos esses elementos vão influenciar os resultados vamos lá a Deise no curso será mostrado como importar a modelagem de outros softwares como Open Studio Design Builder para simular no Energy Plus não no Energy Plus a gente é como eu falei a gente trata o Energy Plus eu posso até no final na última aula eu trabalho muito com o Design Builder então fazer uma modelagem ali já deixar ela montada transferir ela exportar ela para o Energy Plus e apresentar para vocês mas a gente a gente trata somente do Energy Plus porque como eu falei existem esses outros softwares mas a gente entende que o Energy Plus se você souber trabalhar o Energy Plus qualquer outro qualquer tipo de problema que apareça no Open Studio um Design Builder de uma exportação que a gente vem a fazer você consegue resolver isso trabalhando vamos dizer assim com um programa mãe que seria o Energy Plus então é muito mais fácil você aprender o Energy Plus e depois passar para o Design Builder passar para o Open Studio quando você já tem essa ferramenta dominada então nosso intuito aqui é a gente dominar o Energy Plus e aí é muito mais fácil você trabalhar com todas essas outras ferramentas quando você entende às vezes a parte de ar-condicionado por exemplo fiz um sistema aqui você entende cada nó cada ponto do sistema de ar-condicionado como você constrói aquilo ali para você chegar naquele resultado às vezes no Design Builder você só vai eu quero colocar esse ar-condicionado aqui dentro mas aí dá um erro no sistema você não sabe consertar aparece um warning só não necessariamente um erro mas um warning falando esse ambiente aqui está com a temperatura mais elevada alguma coisa não está acontecendo e você sabendo trabalhar no Energy Plus você consegue essa resposta consegue trabalhar melhor a sua edificação como um todo então a gente aqui foca muito em aprender a mexer no Energy Plus perfeito a Daiane a pergunta dela o que você acha do programa SketchUp para fazer o modelo 3D com plugins com plugin Open Studios que ele já exporta as zonas materiais etc gerando o IDF e finalizarmos no Energy Plus você utiliza ou somente o Design Builder eu utilizo o Design Builder porque eu acho ele mais para mim desde 2012 eu trabalho com ele ele é mais completo e aí eu trabalho 100% parte de modelagem no Design Builder e depois eu exporto ele para o Energy Plus e no Energy Plus eu faço ajuste fino mas mesma coisa antes de tudo eu aprendi a modelar no Energy Plus aprendendo a modelar no Energy Plus alguns porque a exportação nem sempre ela é perfeita então às vezes tem algum erro em alguma determinada parede ou alguma coisa que não é exportada direito então você sabendo mexer no Energy Plus você consegue resolver esses erros então no dia a dia é muito mais fácil é muito menos trabalhoso você fazer toda a modelagem toda a inserção de zonas e tudo mais pelo Design Builder ou pelo SketchUp e depois você exportar para o Energy Plus trabalhar com o Pestúdio que seja mas é é muito importante a gente saber trabalhar com o Energy Plus junto com esse software então no dia a dia a gente utiliza mais software de modelagem e o Energy Plus é mais para fazer o ajuste pessoal perfeito se você quiser parar de compartilhar que aí a gente fica maior mas fica à vontade beleza vamos ficar grandes e pessoal se vocês quiserem aparecer aí na câmera nenhum problema mas é legal que a gente já vai conhecendo vocês até porque algumas estão inscritas a Daiane agradece e falou que entendeu e a Deise também agradece a você Cícero pessoal fica à vontade para perguntas mas eu estou vendo aqui que temos mais três então o Cícero sabendo que tem falta mais três ele vai mais ou menos responder no tempo viável tá bom é bom o Felipe ele coloca o seguinte Cícero tem algum banco de dados ou fórum onde nós podemos tirar dúvidas ou ver potagens anteriores como aconteceu com o fórum do antigo RTQC Fala Felipe tudo bem o banco certinho o banco de dados o próprio Energy Plus a gente faz consulta a gente pode fazer consultas a eles com perguntas vinculadas exclusivamente sobre o programa em si então alguma informação que você queira sobre uma determinada variável que você queira tem o suporte deles eles respondem às vezes demora três, quatro, cinco dias muita gente também em dia pergunta eles respondem os fóruns e bancos de dados os fóruns em si tem muito fórum na internet voltado muitas das vezes para por exemplo fóruns de lead para certificação lead então você vai lá e tem muita informação às vezes dos fóruns de lead aí por exemplo fóruns dedicados para o antigo profissional o INE então você consegue buscar algumas informações específicas ali mas sobre o programa eu sempre eu sempre digo que por exemplo tem aquelas páginas quando você instala o Energy Plus cria aquelas páginas uma das páginas que tem lá é aquela página example file então você pode entrar lá naquela página example file aí tem um arquivo lá que se eu não me engano ele é ele é em HTML ou ele é em Excel aí você entra lá e por exemplo você está querendo modelar um coletor solar aí você procura com a palavra-chave aí você vê qual o arquivo que tem um coletor solar por exemplo você abre esse arquivo e vê como é que ele foi construído e aí você vai se adaptando ao seu caso vai copiando os objetos para o seu modelo aí simulando deu um erro está faltando isso está faltando aquilo aí o Energy Plus vai te mostrando e você vai adaptando o seu modelo para o que você estava para esses arquivos exemplos que você estava querendo buscar então tem muita coisa dentro do próprio das próprias pastas do Energy Plus e também tem aquele os output reference tem o engineering e o input output reference você entra lá e pesquisa por um nome ah eu gostaria por exemplo essa da iluminação interna gostaria de saber então você vai botando palavras-chave para procurar e aí ele muitas das vezes muitas respostas de perguntas que eles têm estão ali naqueles nos referenciais do próprio Energy Plus que é o engineering ou o output input output reference eles são muito bons também para auxiliar perfeito o Felipe também pergunta Cícero o Energy Plus trabalha acústica em alguma capacidade cara eu nunca trabalhei mas eu vou pesquisar e possivelmente mas eu acredito que não ele é mais focado só na parte de energia mesmo acústica eu nunca trabalhei com ele de nada o Felipe agradeceu você viu aí no chat a minha loja Andrade ela pergunta se durante o curso se não puder assistir uma determinada aula poderia assistir em outro horário a gente tem como prática não gravar as aulas mas muito mais até para ficar um ambiente muito à vontade entendeu porque na hora que grava aula grava aluno grava aluna grava uma pergunta às vezes aí a pessoa eu vou fazer uma pergunta que vai ficar gravada então a gente procura entender que esse ambiente é um ambiente assim de uma relação de vocês com Cícero eu posso antecipar que primeiro a apostila que ele prepara curso a curso atualizando ela por si só já é já é um curso o método que ele aplica é fantástico em termos de didática de passo a passo de solicitude enfim cada aula é um passo a passo muito criterioso aí eu falo enfim não obviamente enfim só estou na coordenação da graduação de um curso de arquitetura inclusive aqui atrás de mim não ao vivo isso é o prédio onde a gente dá aula de projeto enfim na PUC então eu digo isso já sei lá com uma certa bagagem como professor acompanhando aulas enfim e posso enfim garantir que a ausência numa aula não vai prejudicar obviamente a presença é muito melhor mas ele pega na mão do aluno e da aluna e aprende Energy Plus e fundamentalmente é o que ele trouxe ele melhor do que ninguém para falar mas eu de tantas vezes ouvi é prática tinha um professor que uma vez ele falou uma coisa eu estava acompanhando até durante minha mestrada e falou isso aqui é que nem uma academia de ginástica se eu falar para fazer 20 abdominais tem que fazer tal coisa só que se fizer 100 vai ficar mais forte ainda obviamente com tempo de descanso tal coisa então é isso e tem um em mim acho que o Cícero não falou hoje mas por exemplo eu até mesmo quando eu convido alunos de graduação eu falo gente essas portas se abrem e são oportunidades de trabalho incrível outro dia mesmo falando com o Cícero ele falou ah Marcelo está corrido porque os clientes estão enfim conta de luz sobe é aí que bate mais cliente ainda porque dói no bolso então é é isso então o miroque é isso é claro que sei lá numa exceção tal coisa mas a gente sabe que a exceção vira regra então a gente torce para que todo mundo possa comparecer às aulas e possa estar acompanhando as aulas da melhor maneira tá bom mas isso é uma coisa que a gente faz também né Marcelo fica à vontade fala exato tem toda uma dúvida eventualmente quem faltou na aula anterior você esse tempinho também atualiza o material é enviado inclusive aula a aula quer dizer não é uma questão é até uma metodologia interessante porque ele vai ajustando ah eu vi aqui que eu falei uma coisa que eu não tinha falado então é sempre uma 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 melhora quer dizer tá sempre sempre pra melhor quer dizer cada vez mais eficiente como o próprio já diz enfim e essa questão do material por exemplo faltou uma aula você vai ter o material na mão e o que eu que eu vou estar passando aqui aula a aula vai estar descrito lá então muitas das vezes o que eu falo é pô faltou aula pega o material que eu enviei faz aquela aula passo a passo tudo certinho e aí ficou alguma dúvida nesses 15 minutos iniciais a gente a gente pode ficar exclusivo pra isso 20 minutos a gente a gente a gente senta e tira essas dúvidas que podem ter ficado na aula passada mas aí tem o compromisso do aluno pelo menos ler e fazer os exercícios pra gente conseguir evoluir junto na próxima aula então quanto a isso a apostila já ajuda bastante não e é claro que é uma sensibilidade sei lá um dia de uma chuva extrema sei lá quando acontece algum tipo de coisa a gente sabe que enfim não vai ser uma coisa de um de dois de três e sim de muitos eu acho que é isso pessoal é mais uma vez eu acho que é muito importante a gente sempre valoriza muito a presença de todos e de todas em função de estarem investindo no conhecimento sem dúvida é algo que a gente está precisando avançar muito no nosso país de estar olhando eu tenho enfim várias aulas de várias pesquisas o que seja a gente vê a obrigatoriedade que a gente tem a necessidade que a gente tem de construir de forma mais eficiente de entender que a luz e a operação dos edifícios que eles custam mais eu acho que a gente começa a ter um olhar para isso é claro que muitas vezes o prédio que tem um dono único de uma de uma enfim de uma empresa ele está sempre de olho nisso porque ele sabe que as contas mas a eficiência é sempre importante quer dizer a tendência das contas não é caírem a gente tem isso ao longo do tempo tem acontecido então os paybacks as taxas de retorno de investimentos nessa área são grandes a capacitação de vocês então é muito importante de novo contar com a presença de vocês aqui na aula contar com o boca a boca com o e-mail e-mail whatsapp de vocês para poder estar divulgando o curso então é agradecer pela presença de todos dizer que a gente vai seguir com as matrículas abertas a gente está bem otimista para a gente poder começar a ter o curso agora essa aula aberta vai estar depois disponível para gravação para vocês poderem ver a primeira aula aberta eu coloquei ali eu vou pedir também como coordenador desse curso também aqui na parceria com o Cícero da gente inclusive no e-mail já facilitar para vocês porque a gente já teve já tivemos duas ou três aulas abertas anteriores a essa então acho que tudo vai corroborando as perguntas também que vão surgindo vão ajudando vocês a esclarecer e a gente conta muito com a presença de todos e de todas e vai ser ótimo enfim fique à vontade vou colocar aqui meu e-mail para qualquer dúvida e passo aí para o Cícero concluir aí com as suas palavras finais fique à vontade aí Cícero pessoal foi ótimo passar esse momento aqui com vocês espero que tenha tirado todas as dúvidas que eventualmente apareceram espero ver todo mundo aqui sem exceção no nosso curso brincadeiras à parte lá no site já está tudo explicado o horário tudo mais certinho quando que a gente vai iniciar e se alguém tiver ainda alguma dúvida fique à vontade e só o que eu tenho a agradecer mesmo por esse tempo que a gente passou junto aqui e também me coloco à disposição para qualquer dúvida futuro que tenha Marcelo pode enviar o e-mail sempre para a PUC e eles direcionam para mim não tem problema eu queria até comentar Cícero acho que é interessante um dos pontos que está explicado ali no curso só antes de concluir é que é muito interessante que no método de aula do Cícero ele propõe que vocês tenham duas telas se você quiser explicar isso rapidamente porque eu acho isso genial e muito importante de vocês entenderem até como diversos de vocês vão se matricular já estão matriculados eu acho muito interessante só para evidenciar eu coloquei ali meu e-mail qualquer pergunta podem mandar que eu direciono ao Cícero enfim a gente vai estar muito satisfeito aí e de novo a ideia é formar um grupo é aumentar essa espalhar esse conhecimento e a gente sabendo agora que a gente consegue trabalhar Brasil todo enfim a gente já teve aqui curso com gente do Nordeste lá em Porto Alegre já tivemos curso com metade de alunos de Belém do Pará enfim mas sim eu acho que era legal antes de concluir até dividir um pouquinho dessa experiência porque eu acho muito interessante isso ajuda muito no aprendizado é o mais importante uma das coisas para a gente poder para a dinâmica ficar legal a gente trabalhar com duas telas porque uma tela a gente vai deixar aberta a nossa pochila né ou então eu normalmente vou estar passando na minha tela a pochila falando com vocês uma apresentação e na outra tela a gente está com um programa propriamente dito aberto então enquanto eu vou estar falando numa tela explicando as coisas para vocês e passando os slides na outra tela vocês vão estar com o programa aberto porque a gente mete a mão na massa junto mesmo a gente está aqui não é para eu ficar falando virar um monólogo eu falando faça isso faça aquilo faça aquilo depois vocês fazerem fazerem mais tarde não a gente vai fazer todo mundo junto deu um erro aí a pessoa vem apresentar se ser humilde abre o microfone e fala meu deu esse erro aí pode ser o erro que aconteceu com você pode ser com outro que gera uma dúvida então essa é a parte legal também da interação né então todo mundo vai trocando informação o tempo todo então o mais importante é que a gente às vezes a pessoa fala posso deixar uma tela de celular e um computador vamos dizer assim não é tão prático porque às vezes eu vou estar passando uma apresentação e aí se o celular for pequeno não conseguir ver as informações que eu vou estar colocando ali pode ser ruim o ideal seria ter dois monitores pega um laptop conecta na TV conecta no outro monitor que tem em casa então o bom é que a gente tem essas duas telas para melhorar a didática a questão das duas telas é realmente telas grandes para vocês poderem render o máximo possível bom Cícero mais uma vez agora parabenizar a você enfim com certeza mais uma aula super produtiva agradecer a presença de todos de todas desejar aí quer dizer já desejando aí uma boa Páscoa no curso não é presencial mas se vocês quiserem podem trazer ovinhos de Páscoa enfim presente enfim tá bom excelente Páscoa para vocês uma ótima semana e uma semana santa e é isso contamos com a presença de todos e de todas e ótimo também tê-los aqui hoje forte abraço gente até mais